Eu vou subir já. Você já vai? Eu já. Caiu. Eu vou te explicar mais uma vez pra você cuidar bem do menininho e não pegar ele de qualquer jeito lá, não. Na hora que você for pegar ele, qualquer coisa, você pega com muito cuidado, hein? Tudo bem. Pelo amor de Deus. Tudo bem, mô. E ele não chorou ainda, né? Chorou. Não chorou, não. Chorou? Na hora que estava tomando banho, ele chorou. Ai, ai, ai. O que eles escutaram era chorar. Você quer? É. Por quê? Porque toda criança, depois que nasce, começa a chorar. E esse aí não tinha escutado chorar ainda. Mas como a sua avó está falando que ele chorou, já e eu venho perguntando pra você, não vem? É. Ele chorou, não. Toda hora é não, não. Eita, danado. Sabe por quê? Por quê? Porque se não assim, ele não tinha nascido antes da hora. Não. Ah, é? Não. É. E se ele já chorou, então porque ele nasceu na hora certa. Ah. Ele nasceu e chorou. Chorou que hora ele era? Que hora que era? Na hora que ele nasceu, ah, o cara está...